Pessoal, notícia muito urgente. Na contramão do governo federal, governadores de direita se unem e apresentam forte ofensiva contra o crime organizado. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, os governadores de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Rio de Janeiro se uniram para pegar carona num movimento legislativo que tem pautado as regras mais duras para sair de antepresos e planejam novas leis na área da segurança pública. Nas próximas semanas, o grupo deve apresentar pelo menos três projetos aos deputados na Comissão de Segurança Pública. Uma das vontades é aumentar o período de um sexto da pena cumprida para garantir a migração do regime fechado para o semiaberto. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derriti, deve organizar pessoalmente um seminário com representantes de cinco estados para debater os desafios na área. Devem ser representados os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte e o Distrito Federal. A Câmara ainda espera a sanção de Lula, o projeto que restringe as saídinhas temporárias dos presídios. Caso ele decida vetar o projeto, já há um movimento para brigar pela derrubada do veto, diminuir benefícios a criminosos e endurecer punições. São as metas dos deputados de oposição ao governo Lula depois da aprovação do projeto. Então, pessoal, governadores de oposição se unem para endurecer leis de segurança pública. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal. Tchau.